É tão ruim viver a vida Não consegui, é tão difícil esquecer quando se ama De um alguém que já dormiu em sua cama E lhe dizia, não me troco por ninguém E hoje eu estou sozinho, lembrando os carinhos que a gente se fez E como diz o ditado, lembrar do passado é sofrer outra vez Eu estou aqui, cuidando de mim, tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram felizes entre você e eu Eu estou aqui, cuidando de mim, tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram felizes entre você e eu É tão ruim viver a vida vendo alguém que já foi seu Dando a outro o amor que não lhe deu Sendo feliz vivendo ao lado de um outro alguém Não consegui, é tão difícil esquecer quando se ama De um alguém que já dormiu em sua cama E lhe dizia, não me troco por ninguém E hoje eu estou sozinho, lembrando os carinhos que a gente se fez E como diz o ditado, lembrar do passado é sofrer outra vez Eu estou aqui, cuidando de mim, tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram felizes entre você e eu Eu estou aqui, cuidando de mim, tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram felizes entre você e eu Eu estou aqui, cuidando de mim, tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram felizes entre você e eu Eu vou botar a placa de venda nessa casa E vou mudar de bairro e nessa rua Eu não vou mais passar Meu defeito foi te amar assim Me deixei levar Sorridente passa e diz que é feliz Fico triste vendo outro em meu lugar Vou fugir pra amenizar o meu sofrer É a solução Vou sair, eu vou tentar tirar você Do meu coração Eu sei, vai ser difícil te esquecer Tirar você da minha vida Mas vou lutar, eu vou me controlar Pra encontrar uma saída Um dia você vai se arrepender E pros meus braços vai querer voltar É tarde meu amor, sabe porquê Nessa rua Você não vai me encontrar Vou botar a placa de venda nessa casa E vou mudar de bairro e nessa rua E vou mudar de bairro e nessa rua Eu não vou mais passar Meu defeito foi te amar assim Me deixei levar Sorridente passa e diz que é feliz Fico triste vendo outro em meu lugar Vou fugir pra amenizar o meu sofrer É a solução Vou sair, eu vou tentar tirar você Do meu coração Eu sei, vai ser difícil te esquecer Tirar você da minha vida Mas vou lutar, eu vou me controlar Pra encontrar uma saída Um dia você vai se arrepender E pros meus braços vai querer voltar É tarde meu amor, sabe porquê Nessa rua você não vai me encontrar Um dia você vai se arrepender E pros meus braços vai querer voltar É tarde meu amor, sabe porquê Nessa rua você não vai me encontrar E pros meus braços vai querer voltar Toda vez que eu chego em casa Ela pergunta onde eu tava Se falo alguma coisa ela briga comigo Eu já tentei mas juro que eu não consigo Ouvi tudo que ela fala Se vou pra rua ela diz não volta mais Eu sei que ela me ama mas já não se cala E fica destruindo com a nossa paz Ela não sabe que eu a amo pra valer Que fico louco quando ouço ela dizer Que eu não presto, que é melhor eu te esquecer Amor, eu hoje vou sair vou me jogar no bar Eu quero tomar todas vou me embriagar Só vou voltar pra casa se for me buscar Amor, vai ter que prometer que agora vai mudar Quando eu chegar em casa não vai mais brigar Não vou me arrepender do mal que eu não te fiz Eu quero ser feliz Toda vez que eu chego em casa Ela pergunta onde eu tava Se falo alguma coisa ela briga comigo Eu já tentei mas juro que eu não consigo Ouvi tudo que ela fala Se vou pra rua ela diz não volta mais Eu sei que ela me ama mas já não se cala E fica destruindo com a nossa paz Ela não sabe que eu a amo pra valer Que fico louco quando ouço ela dizer Que eu não presto, que é melhor eu te esquecer Amor, eu hoje vou sair vou me jogar no bar Eu quero tomar todas vou me embriagar Só vou voltar pra casa se for me buscar Amor, vai ter que prometer que agora vai mudar Quando eu chegar em casa não vai mais brigar Não vou me arrepender do mal que eu não te fiz Eu quero ser feliz Amor, eu hoje vou sair vou me jogar no bar Eu quero tomar todas vou me embriagar Só vou voltar pra casa se for me buscar Amor, vai ter que prometer que agora vai mudar Quando eu chegar em casa não vai mais brigar Não vou me arrepender do mal que eu não te fiz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Se for pra dizer que me ama Que diga agora Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Que vai embora Eu já cansei de sofrer E lamentar a minha dor Vai embora daqui Não quero mais sofrer por amor Vai embora daqui E não olhe pra trás Segue o seu caminho De hoje em diante eu não te quero mais Vai embora daqui Eu quero ficar só Por favor Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Se for pra dizer que não me quer mais Eu não te quero mais, vai embora daqui, eu quero ficar só Por favor dá um tempo pra mim, vai ser bem melhor Eu já não sei o que faço, pra provar que sou gamado em você Toda vez que eu te procuro, invento uma desculpa só pra não me ver Mandar cartões não adianta, quando ligo alguém me diz que você não está Com você eu faço tudo, brigo até com o mundo pra você me amar e crer Que eu sou, eu sou, apaixonado por você Se você não acredita em mim, me dê uma chance pra dizer Que eu sou, eu sou, apaixonado por você Eu já não sei o que faço, pra provar que sou gamado em você Toda vez que eu te procuro, invento uma desculpa só pra não me ver Mandar cartões não adianta, quando ligo alguém me diz que você não está Por você eu sou, por você eu faço tudo, brigo até com o mundo pra você me amar e crer Que eu sou, eu sou, apaixonado por você Se você não acredita em mim, me dê uma chance pra dizer Que eu sou, eu sou, apaixonado por você 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 Música Hoje eu tive certeza que o resto da vida vou viver sozinho Parece até desespero, mas a minha vida foi sempre assim Amando, sofrendo e chorando, lamentando a minha dor Já não tenho mais esperança, nunca tive sorte no amor Eu já não sei até quando a solidão faz parte de mim Os amores que eu tive só quiseram ver o meu fim E hoje eu me sinto cansado, já não posso mais resistir Na verdade eu nunca fui amado, não sei o caminho que devo seguir Na verdade eu nunca fui amado, não sei o caminho que devo seguir Eu já não sei até quando a solidão faz parte de mim Os amores que eu tive só quiseram ver o meu fim E hoje eu me sinto cansado, já não posso mais resistir Na verdade eu nunca fui amado, não sei o caminho que devo seguir Na verdade eu nunca fui amado, não sei o caminho que devo seguir Eu já não sei até quando a solidão faz parte de mim Os amores que eu tive, não sei até quando a solidão faz parte de mim Os amores que eu tive só quiseram ver o meu fim E hoje eu me sinto cansado, já não posso mais resistir Na verdade eu nunca fui amado, não sei o caminho que devo seguir Na verdade eu nunca fui amado, não sei o caminho que devo seguir Já faz três dias que eu vivo desse jeito Já faz três noites que não paro de beber Pra ver se esqueço a minha querida amada Que Deus levou e nada eu pude fazer Esse amor era tudo que eu tinha Mas o destino roubou de mim O que me resta desse amor é a lembrança Daquelas flores que colhemos no jardim Morreu no acidente Morreu no acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem quis assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Morreu no acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem quis assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Já faz três dias que eu vivo desse jeito Já faz três noites que não paro de beber Pra ver se esqueço a minha querida amada Que Deus levou e nada eu pude fazer Esse amor era tudo que eu tinha Mas o destino roubou de mim O que me resta desse amor é a lembrança Daquelas flores que colhemos no jardim Morreu no acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem quis assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Morreu no acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem quis assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Morreu no acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem quis assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Morreu no acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus quem quis assim Levou ela pra bem longe Eu não sei se o caminho que sigo É o certo ou é o errado Eu só sei que pouco a pouco Eu fiquei apaixonado Sem querer eu fui me apaixonar Por uma pessoa que não serve pra mim E agora minha vida é beber Pra tentar esquecer ou será o meu fim Eu vou juro que vou esquecer Esse alguém que me faz sofrer E que não pode viver ao meu lado Eu vou juro que vou esquecer Esse alguém que me faz sofrer E que não pode viver ao meu lado Eu não sei se o caminho que sigo É o certo ou é o errado Eu só sei que pouco a pouco Eu só sei que pouco a pouco Eu fiquei apaixonado Sem querer eu fui me apaixonar Por uma pessoa que não pode viver ao meu lado Por uma pessoa que não serve pra mim E agora minha vida é beber Pra tentar esquecer ou será o meu fim Eu vou juro que vou esquecer Esse alguém que me faz sofrer Esse alguém que me faz sofrer E que não pode viver ao meu lado Eu vou juro que vou esquecer Esse alguém que me faz sofrer E que não pode viver ao meu lado Eu vou juro que vou esquecer Esse alguém que me faz sofrer Esse alguém que me faz sofrer E que não pode viver ao meu lado Eu vou juro que vou esquecer Esse alguém que me faz sofrer Existem momentos na vida Em que o homem chora É quando a mulher amada Vai embora Ela partiu pra bem longe Nem sequer me disse adeus Ah, como é triste viver Sem os carinhos seus Ah, como é triste viver Sem os carinhos seus Meu Deus do céu Traga esta mulher pra mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Meu Deus do céu Traga esta mulher pra mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Existem momentos na vida Em que o homem chora É quando a mulher amada Vai embora Ela partiu pra bem longe Ela partiu pra bem longe Nem sequer me disse adeus Ah, como é triste viver Ah, como é triste viver Sem os carinhos seus Ah, como é triste viver Sem os carinhos seus Meu Deus do céu Traga esta mulher pra mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Traga esta mulher pra mim Faça com que ela volte Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Traga esta mulher pra mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Amigo locutor Te peço por favor Passe uma mensagem Passe uma mensagem pra Sarah Meu grande amor Diga que estou sofrendo Estou quase morrendo Que sinto tanta saudade Dos nossos momentos Diga também Eu já fiz mais de mil promessas Mandei mil recados E nada adiantou Estou morrendo Estou morrendo de saudade 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 que ela deixou Amigo locutor Passe uma mensagem pra Sarah Até por favor Sarah Oh Sarah Me telefona Me escreve Me manda notícias Eu preciso tanto saber Eu preciso tanto saber Onde está você Sarah Oh Sarah Por que amor eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Eu preciso de você Amigo locutor Te peço por favor Passe uma mensagem pra Sarah Meu grande amor Diga que estou sofrendo Estou quase morrendo Que sinto tanta saudade Dos nossos momentos Diga também Eu já fiz mais de mil promessas Mandei mil recados E nada adiantou Estou morrendo Estou morrendo de saudade 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 Que ela deixou Amigo locutor Passe uma mensagem pra Sarah Até por favor Sarah Oh Sarah Me telefona Me escreve Me manda notícias Eu preciso tanto saber Eu preciso tanto saber Onde está você Sarah Oh Sarah Por que amor eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Eu preciso de você Sarah Sarah Oh Sarah Me telefona Me escreve Me manda notícias Eu preciso tanto saber Eu preciso tanto saber Onde está você Sarah Oh Sarah Por que amor eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Você tem um feitiço no olhar Você tem o poder da sedução Você tem o poder da sedução E logo conseguiu me conquistar E me deixou na solidão Agora eu não consigo viver sem você Sem tua presença eu me sinto mal Entrou na minha vida fez tudo legal E logo foi embora e baixou meu astral Mistérios que nem eu sei explicar Mistérios que nem eu sei explicar Mas sei que o tempo vai dizer Tua boca, teu sorriso, teu olhar E minha carência E minha carência de você Me fale alguma coisa Não me deixe assim Te amo, te amo, te amo, te quero Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te adoro e eu te espero Me fale alguma coisa, não me deixe assim Te amo, te amo, te amo, te quero Te amo, te amo, eu te venero Te amo, te amo Te adoro e eu te espero Mistérios que nem eu sei explicar Mas sei que o tempo vai dizer Tua boca, teu sorriso, teu olhar E minha carência de você Me fale alguma coisa, não me deixe assim Te amo, te amo, te amo, te quero Te amo, te amo, eu te venero Te amo, te amo Te adoro e eu te espero Me fale alguma coisa, não me deixe assim Te amo, te amo, te amo, te quero Te amo, te amo, eu te venero Te amo, te amo Já confessei meu coração Pra nunca mais amar assim Me entreguei, sobrou pra mim Uma tal de solidão Meu erro foi não entender O que a cigana me falou Vou sofrer muito por amor Não sei como me defender Por ela eu sou um sonhador Um homem vagabundo Não sei se ainda tenho amor Pra mais ninguém no mundo Por ela eu sou um sonhador Um homem vagabundo Não sei se ainda tenho amor Pra mais ninguém no mundo Lembro quando começou A vida era um paraíso Ela me dava o que eu preciso Ela me dava o que eu preciso E hoje só recordações Pensando bem no que passou São coisas pra fazer chorar A gente pode se encontrar Quem sabe em outros corações Por ela eu sou um sonhador Por ela eu sou um sonhador Um homem vagabundo Não sei se ainda tenho amor Pra mais ninguém no mundo Por ela eu sou um sonhador Por ela eu sou um sonhador Um homem vagabundo Não sei se ainda tenho amor Pra mais ninguém no mundo Eu fui traído por alguém sem coração Eu fui ferido sem saber qual a razão Sofri demais, eu senti tanta dor Fiquei sabendo que por mim alguém chorou Já pensei que alguém me fizesse o mal Naquele instante eu pensei que era fatal A minha vida por um triz eu vi chegar ao fim Meu pai do céu estendeu sua mão pra mim Apunhalado pelas costas Não esperava, eu não merecia No hospital quando acordei No olhar de um amigo eu vi Que tiraram um pedaço de mim Apunhalado pelas costas Não esperava, eu não merecia Nunca pensei que fosse acontecer comigo Um coração bandido Me fazer essa covardia Já pensei que alguém me fizesse o mal Naquele instante Naquele instante eu pensei que era fatal A minha vida por um triz eu vi chegar ao fim Meu pai do céu Meu pai do céu estendeu sua mão pra mim Apunhalado pelas costas Não esperava, eu não merecia Não esperava, eu não merecia No hospital quando acordei No olhar de um amigo eu vi Que tiraram um pedaço de mim Apunhalado pelas costas Apunhalado pelas costas Não esperava, eu não merecia Nunca pensei que fosse acontecer comigo Um coração bandido Me fazer essa covardia Não esperava, eu não merecia Não esperava, eu não merecia Não esperava, eu não merecia Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal